Muito bem, Ana Machado, do Projeto Construando pela Vida. Ana, a gente está vendo aí que muitas pessoas, né? Surgiu a notícia de uma vacina e as pessoas começaram a relaxar. E o vírus voltou com muita força. É importante que a gente continue se prevenindo. E a máscara continua sendo uma das principais formas de proteção, correto? Exatamente. Nós temos que nos prevenir, continuar usando álcool em gel. Exato. O uso da máscara é muito certo, porque essa segunda etapa do vírus aí, só Jesus. E me parece que ele vem mais forte nessa segunda onda, né? Pois é. Então, gente, vamos nos prevenir. O vírus não acabou. Vamos usar álcool em gel, continuar usando máscara. E pedir a Deus para que isso tudo passe, né? Estamos aqui costurando pela vida. Muito bem.